Olá, bom dia, mais um dia, mais uma caminhada, está fresquinho hoje, está bom, cansado, já andei bastante, comecei de noite, porque sabe-me cada vez melhor caminhar de noite, sabem, é maravilhoso, eu acho que um dia desses vou começar a caminhar de noite, porque parece que se ganha mais vida, é verdade, muito bem, eu hoje quero-vos falar de uma frase que tem tido uma importância enorme na minha vida, já há muitos anos, e que inclusivamente vou tatuá-la num dos braços, porque todas as minhas tatuagens têm algum significado, não são ao acaso, não são porque eu gostei, são construções que eu faço, ou imagens que eu tiro, mas que têm uma ligação intrínseca comigo, com aquilo que eu acredito, com quem eu sou, então a frase que eu vos quero falar, e que vocês provavelmente já ouviram, mas se calhar nunca pensaram muito bem nela, é, o que não me faz bem, não me faz falta, reparem na força desta frase, o que não me faz bem, não me faz falta, se nós gerirmos a nossa vida por esta frase, a maior parte dos nossos problemas desaparece, implica atitudes, implica mudanças, implica, implica enfrentamentos, implica, mas é para isso que tu estás cá, porque se tu vives em função dos teus medos, tu não vives, tu sobrevives, tu passas ao lado da tua vida, e esta pequena frase, aquilo que me faz mal, não me faz falta, ou aquilo que não me faz bem, não me faz falta, se tu a aplicares, se tu olhares para cada situação da tua vida, e te perguntares, esta situação faz-me bem, ou, um mosquito aqui na mão, esta situação faz-me bem, se não faz bem, não me faz falta, e tu podes dizer, sim, mas é o meu emprego, exatamente não te faz falta, porque a vida deu-te uma possibilidade imensa, que é a mudança, então só tens, é que mudar, não ter medo da mudança, a mudança faz parte da vida, eu quando comecei esta caminhada, estou diferente agora, não se nota, mas eu estou, e se eu olhar para trás, para 20 anos atrás, quando eu comecei a mudar a minha vida, com 41 anos, passou rápido, mas houve tantas mudanças na minha vida, eu às vezes ponho-me a pensar, o quanto eu mudei, não sou melhor que ninguém, mudei para mim, sou melhor comigo, respeito-me muito mais, amo-me muito mais, cuido de mim muito mais, ouço-me muito mais, porquê? Porque aquilo que não me faz bem, não me faz falta, experimenta, pôr esta frase na tua vida, escreve-a num papel, põe à frente do teu computador, e começa a gerir a tua vida por esta frase, o que não me faz bem, não me faz falta, e eu te garanto, que tal como aconteceu comigo, vai acontecer contigo, tu começas a tirar da tua vida, ou a substituir por outras coisas que te fazem bem, e começas a perceber que a tua vida está muito mais próxima da tua verdade, E já sabes, quando vives na tua verdade, começas a alcançar a tua paz interior, quando começas a alcançar a tua paz interior, começas-te a sentir mais livre, e quando começas-te a sentir mais livre, começas a ser mais feliz. Muito bem, vamos lá ajudar essa gente que anda por aí desesperada, estas guerras, isto põe as pessoas completamente perdidas, Elas têm que recuperar o amor próprio, há muita gente que se sente perdida, e tu podes-me ajudar a chegar a dessas pessoas, porque hoje temos os meios tecnológicos para o fazer, e para isso tens de me ajudar, é aquilo que eu te peço, ajuda-me a ajudar os outros, eu vou chatear a cabeça de toda a gente para isto, para as pessoas terem consciência da importância desta mensagem, que é ajudar os outros. Portanto, coloquem um gosto neste vídeo, vamos chegar aos mil likes, porquê mil likes? Porque o Facebook, a partir de mil likes, começa a olhar o vídeo de outra forma, e começa a espalhá-lo por outras pessoas. Subscreve o meu canal, porquê subscrever o meu canal? Porque se nós, quanto mais subscritores o meu canal tiver, mais o Facebook lhe dará importância. E não é o José Micarpo Teixeira que pede isto, é a mensagem que é transmitida, que é importante para os outros. Se está a fazer sentido para ti, se está a ajudar, ajuda os outros. Subscreve o meu canal, sugere outros que o subscrevam. E partilha este vídeo nas tuas redes sociais, e com todos aqueles que tu entendas que faça sentido. Ajuda-me a ajudar os outros. Porque eu conto contigo, porque eu sozinho não consigo. Ok? Um grande abraço. Vou continuar a minha caminhada.